Hoje o café ele gira em torno de 150 milhões de reais por ano. Ele já é presente em cerca de 15 municípios, já aqui no estado de Mato Grosso. É isso que a Café Marte está fazendo agora, unindo o produtor e levando para ele o tanto que é valioso aquela lavoura dele. Quando você investe no pequeno produtor ou na agricultura familiar, a renda volta diretamente para o município. Porque o pequeno produtor gasta o dinheiro na cidade dele. Olá galera, está no ar mais um episódio do Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu sou o Marcelo Arilho e muito que bem acompanhado do meu cafezinho e é claro, o Jardel Arruda, meu companheiro de bancada. Salve, salve galera, salve, salve Marcela, é isso aí. Estamos chegando aqui com mais um episódio cheio de informações para vocês. Gente, para quem não conhece o Jardel, ele é assim, ele chega aqui no estúdio para gravar, ele fala bom dia, porque ele é uma pessoa muito educada e depois, tem café? É isso mesmo, café move minha vida, faz parte do meu ritual de começar o dia. Parece que enquanto eu não tomei o café, a alma não fez conexão com o corpo. E eu continuo, é café antes do almoço, depois do almoço, antes do treino. Eu só vou segurando quando vai chegando a noite para não ficar com insônia, mas olha o tanto de café que eu já tomei, né? Quantos cafés por dia? Ah, eu não conto, acho meio ruim fazer essa conta, eu só quero me divertir. Tá bom, bom, então você entra para a estatística, é isso, que o brasileiro consome em média 6,4 quilos de café por ano. Eu puxo para cima, com certeza. Bom, e Mato Grosso já foi forte na produção de café na década de 70 e 80, mas aos poucos a cultura foi ficando de lado. Mas Marcelo, olha só, tem um movimento agora para dar uma retomada nisso. Aliás, a Associação dos Cafeicultores de Mato Grosso, eles estão com um trabalho para tentar dobrar a produção em Mato Grosso. E para falar sobre isso, a gente está aqui com a pessoa que é especialista no assunto, ele é presidente da A Café Mate, Douglas Santini. Douglas, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, obrigado a todos pela oportunidade, aqui no Capivara na Faixa. Vamos falar sobre o café, que é tendência aqui no Mato Grosso e com certeza mudará a rotina de muitas pessoas. E o nosso cafezinho aqui está aprovado? Aprovadíssimo. É? Bom, vamos falar de café então, né? Eu fiquei feliz que hoje o café pode vir para cá para mesmo, que normalmente é só fora. É, hoje a gente está com esse plus aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os municípios produtores, né? Eu realmente não sei onde que está, quais são as regiões mais produtoras? Hoje o maior produtor de café do Mato Grosso é a cidade de Colniza, acompanhado de juína. Mas hoje o café, ele já é presente em cerca de 15 municípios, já aqui no estado de Mato Grosso. E está desenvolvendo a cada dia mais, cada dia mais está aumentando essa produtividade. A gente viu que lá atrás, na década de 70, 80, era mais forte. O que aconteceu? Antigamente, o que a gente escuta muito, principalmente o manejo, né? Porque bastante pessoal do Paraná veio aqui para o Mato Grosso e trouxeram essa cultura do café. Porém, o café, ele adapta muito a sua região. Então, aquele café que era do Paraná, quando trouxe ele para cá, para o Mato Grosso, ele precisava de um manejo diferente, um trabalho diferente com ele. E isso foi local diferente com o mesmo manejo de outro local. Então, isso não deu muito certo. E também por conta da espécie do café. Na época, trouxeram para cá muito café arábica, que é o café que hoje ele... Do Paraná, em Minas Gerais, é um café que ele tem uma tendência ali para um clima mais ameno, precisa de uma altitude maior. E isso prejudicou bastante. Então, hoje, com a vinda do Conilon, o café clonal, isso reverteu totalmente. Esse é o café que hoje vocês cultivam aqui. Isso, esse já é o café que existe hoje aqui no Mato Grosso. Então, ele já é resistente à temperatura, já é resistente à baixa altitude. E é o café que está dando muito certo aqui no Mato Grosso. Em termos de sabor, qual é a diferença desse café que é produzido aqui hoje para o arábica? Certo. Antigamente, falavam em café Conilon, ele... Praticamente, um sabor, assim, não muito agradável ao paladar. Então, era necessário fazer um blend desse café Conilon com o arábica, que sempre, né? Desde o início aí, seria um blend, seria uma mistura. Porcentagens do café arábica com porcentagens do Conilon. Então, atualmente, o clonal, ele está sendo tão bem desenvolvido, com tecnologias também, que hoje ele já está brigando muito bem com o arábica na sua bebida. Então, já existe marcas de café hoje no mercado que é 100% Conilon. E isso é um avanço muito grande. Inclusive, o nosso estado vizinho, Rondônia, eles estão bem adiantados nessa questão de bebida do café. Lá já existem premiações do café Conilon e está sendo muito bem avaliado. Aqui em Mato Grosso, são 1.500 produtores de café? Isso. Hoje já passa de 1.500 produtores. E a expectativa é aumentar isso. A expectativa nossa é aumentar pelo menos mais 2.500 produtores. Chegar numa faixa aí de 5.000 produtores de café. Usado, hein? De café. Sim. Nos próximos dois anos. E eu tenho notado que é na região norte e noroeste, né, que se concentra essa produção de café. Por que a questão do clima local ou terreno? Isso. O café, ele por ser uma cultura que ele precisa dessa adaptação do local. Então, como coloniza já a referência no café, então a gente optou, né, por desenvolver mais aquela faixa. Pra não gerar uma expectativa. Imagina, se a gente trouxesse para o subestado, aqui Baixada Cuiabã, no plantio do café. Isso poderia precisar de algum manejo diferente e, às vezes, geraria uma indignação com o produtor. Porque, às vezes, o pé não produziu, morreu. Então, pra não acontecer isso, a gente focou onde já existe o café hoje. Então, começa ali desde Carlinda. Carlinda, Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Nova Monde Verde. São 11 municípios ali naquela região que já possuem café. Então, o trabalho nosso da Café Mate é ir até esse local e fazer o melhoramento dessa região. Todos dentro da Amazônia Legal, inclusive. Isso, todos ali naquele raio. Inclusive, tem municípios que estão fora do nosso projeto, que já existe uma lista pra você ter ideia de espera. Que é, provavelmente, pro próximo ano, esse município já entrará no manejo nosso também. Explica pra gente como que é esse projeto de vocês pra aumentar a produção. Certo. A Café Mate, ela fez um diagnóstico de quais seriam as principais dificuldades do produtor. Quem é a solução do nosso problema ali seria o produtor. A gente vai até ele e escuta qual é a sua dificuldade. Então, a gente percebeu muito bem a questão de assistência técnica para o produtor, a troca de tecnologia, porque são todos produtores já com uma idade avançada e, às vezes, tem aquela resistência de trocar a tecnologia, que seria melhorar o manejo, mudar a forma de manusear o café. Outra coisa, adubação. Bastante produtor não aduba o seu café. Ele cresce ali de forma nativa, vamos falar assim. Então, a gente tá mostrando que se um pouco que ele fizer com essa lavoura de café... O que é esse manejo adequado? Irrigação, primeira coisa, o café tem que ter irrigação, 100% irrigado. Adubação no tempo correto. O manejo dele, que é a poda, tem que ser feita a poda do café, o desbroto do café também, que ele vai nascer no broto, você tem que arrancar ele. Calcário. Esse seria o manejo, seria a vitamina pro café. E o tempo do plantio até a colheita? São dois anos. Dois anos. Plantou o café, em dois anos você já tem a primeira colheita e depois disso é anualmente. Então, esse manejo ideal, a gente consegue aumentar aí cerca de 40, 50 sacas por hectare. A gente encontrou lá em cima no norte... Normalmente, sem esse manejo são quantos sacas por hectare? Sem esse manejo, a gente encontrou lá a propriedade com 40, 50 sacas por hectare. Então, vocês estão dobrando praticamente. Sim, estão dobrando. E inclusive propriedades vizinhas uma da outra. Uma pessoa que faz o manejo, ela tá tirando 100, 120 sacas por hectare. E do lado dele, uma pessoa que não faz o manejo, 40, 45 sacas. Então, hoje, o café tá 700 reais a sacas. Então, você põe aí... É o dobro de ganho no bolso do produtor, né? Claro. Por apenas um simples manejo que ele tem que fazer. Faz toda a diferença, né? Então, o que eles reclamam muito é isso. É essa assistência, é esse trabalho de perto com ele. A facilidade do acesso à informação, que também a informação não chega pra ele. E aí, a gente pergunta, mas como que o senhor começou a plantar? Aí, escuta daquilo. Ah, o fulano começou, eu comecei também. Aí, eu vi um outro plantando. Vi o vizinho plantar. Fui, plantei também. E aí, ficou por aquilo, entendeu? Então, é isso que a Café Macho tá fazendo agora. Unindo o produtor e levando pra ele o tanto que é valioso aquela lavoura dele. Tá qualificando o trabalho, né? Isso, isso mesmo. E o nosso café vai pra onde? Esse café, ele fica, por enquanto, no mercado interno. Mato Grosso. Não, no Brasil. Vai, vai pra outros estados. Ele já vai pra São Paulo, já vai pro Espírito Santo, Paraná também. Então, ele tá ficando dentro do Brasil. Mas a tendência nossa, com o aumento da produção, a gente fechar contratos já de exportação. Olha que bacana. Fechar pra fora. Entrar no mercado internacional. Recentemente, vocês foram, vocês visitaram a Frente Parlamentar da Agropecuária, da Agricultura, né? Aqui na Assembleia Legislativa. Como que foi esse encontro? O que que vocês pediram pra eles, a lei de apoio? Isso. Hoje, a Café Macho, ela só cresceu graças ao governo do estado e a Frente Parlamentar, né? Então, a Frente, que hoje é liderada pelo Dilmar Dal Bosco, eles prontamente, quando recebeu esse projeto nosso do Café, eles viram com grandes olhos isso. Eles viram que era uma necessidade já, principalmente, pra aquela região. Então, a Frente Parlamentar se juntaram, automaticamente foram até o nosso vice-governador, Otaviano Piveta, que prontamente também já atendeu o pedido. E investiu um certo recurso, até, legal, pra que o manejo do café, a partir desse ano, ele seja completamente diferente. Foram 18 milhões de investimentos? Isso, já foram liberados 18 milhões. Então, já existe esse recurso, né? Já existe, esse recurso não vem pra Café Macho, esse recurso, eles irão para os órgãos competentes. Então, assistência técnica. Foi autorizado a contratação, credenciamento de 25 técnicos agrícolas. Que legal. Exclusivo para o cultivo do café. E também 3 engenheiro agrônomo. Então, esse recurso foi pra Empaer. Outra coisa, no nosso projeto também entrou 10 máquinas de beneficiamento e secagem de café. E também 10 caminhões. Essas máquinas são caras, né? São na faixa de 300 mil cada uma. É. E também um caminhão pra ajudar nesse manejo do transporte. Então, esse recurso dos caminhões e das máquinas, eles foram para os consórcios locais. Que é o Vale do Jurueno e o consórcio do Telespires. Então, o consórcio recebeu esse recurso e eles estão fazendo as compras. Que pra um fazendeiro sozinho ficaria pesado, né? Isso, que ficaria pesado. Então, que é uma dificuldade que a gente encontrou também, a parte de infraestrutura. Então, além do produtor estar sozinho ali no campo, ele também não tinha. Tinha município que tem produção de café, mas não tem máquina de limpar. Então, o produtor tem que mandar pro município vizinho pra poder limpar o café e aí fazer a venda. E aí você sabe o que acontece. Se você deixa a sua produção na mão de um terceiro, infelizmente quem está alisado é quem tem menos informação. E nesse caso é o produtor. Então, aquele senhor, aquele produtor que está lá, ele acaba sendo prejudicado por conta de não ter um equipamento adequado dentro do município dele. E isso já foi, está sendo resolvido agora junto com o Taviano Pivedo e a Frente Parlamentar. Então, o papel então da Assembleia veio pra ajudar vocês, né? Isso, veio pra estruturar. A Assembleia, são três etapas do projeto. Assistência técnica, extensão rural, infraestrutura e logística e a produção de mudas. A única parte que vem o recurso para a Cafémate é a última etapa, que é a produção de mudas. Como que vai ser essa questão? A questão da produção de mudas, o projeto nosso são 11 municípios. Então, a gente pegou seis municípios centrais, que é Alta Floresta, Paranaíta, Nova Bandeirantes, Juína, Colniza e Conselvã, que fica no município de Aripuanã, é lá em cima. Então, esses seis viveiros, a gente fez uma parceria com o município, aonde a Cafémate vem reestruturar esse viveiro municipal e fazer a produção de mudas de café no local, pra que cada município desse possa atender o seu município vizinho. Então, isso facilita muito mais o trabalho, dá uma segurança pro produtor, porque ele tá vendo a muda dele crescer. Essa muda será fornecida gratuitamente, porque já é recurso do governo, certo? E tem uma segurança que aquele clone que tá sendo produzido ali, ele é efetivamente o clone. Porque quando você compra de fora, você não tem uma garantia que o clone que você comprou é realmente o que está chegando. E fora, um problema muito sério que acontece também, é entregar a muda fora do prazo. Então, toda cultura existe uma janela de plantio, e o café não é diferente. Qual que é essa janela aqui? O melhor cenário para o plantio do café é final do ano, novembro, dezembro, que é o início das águas, né? Então, ali é o melhor cenário. É quando precisa. Isso. Então, a gente encontra, quando é terceirizado, o pessoal entregando muda agora, já terminando a chuva, em período que não é adequado. Então, isso, justamente, volta pro produtor. Ele vai lá, tem todo o trabalho de plantar a muda dele, às vezes falta energia ali, uma semana, dois dias, três dias, e essa muda, infelizmente, ela morre, porque o sol é muito grande, a seca é muito grande, e três dias, dois dias é suficiente para matar a muda de café. Qual que é o impacto econômico em Mato Grosso da produção do café hoje? Hoje, o café ele gira em torno de 150 milhões de reais por ano, que é na faixa aí de 220 mil sacas de café. E o trabalho nosso é a gente chegar em 500 mil sacas de café e dobrar também, chegar em um faturamento de 300 milhões. Nós acreditamos que até 2026, com esse trabalho de produção de muda, que a gente está fornecendo para o produtor, a gente possa chegar aí perto de um milhão de sacas de café, com um faturamento anual de 700 milhões. A gente agradece o general também, né? E isso tudo, isso tudo nós estamos falando ali, numa região de 11 municípios, então serão 700 milhões de reais girando naqueles municípios. E tem um negócio muito bom, que quando você investe no pequeno produtor, ou na agricultura familiar, a renda, ela volta diretamente para o município. Porque o pequeno produtor, ele gasta o dinheiro na cidade dele. Ele não pega um avião, um negócio, vem para Cuiabá, vai para São Paulo, gastar o dinheiro em outro lugar. Então ele ganhou o dinheiro dele, ele vai ali naquela loja de construção, reforma a casa dele, vai na loja de roupa, então o dinheiro gira dentro do município dele. E o processo de industrialização do café? Esse processo, a Café Mate não participa. Ela é só a parte verde, que a gente chama, né? Então, do beneficiamento, e vender para sempre os grandes torradores, e exportadores de café. Mas já acontece em Mato Grosso? Já acontece. É o que tem que verticalizar, não tem que ficar tudo aqui. O papel muito importante que a Café Mate faz, é trazer esse comprador também, para perto. Até agora está saindo do forno a cooperativa também, para a gente poder fazer uma grande cooperativa, envolver todos esses municípios, e trazer os compradores para comprar dessa cooperativa. E aí o produtor irá ganhar duas vezes. Uma na venda do café, preço de mercado acessível, e também no lucro da cooperativa. Que uma vez no ano, a gente começa a fazer a divisão de lucro. Sim. Então, ficaria bem interessante para ele. Mudar a realidade dessas famílias, né? Isso. Também. Qual que é o tamanho médio da propriedade que cultiva café em Mato Grosso hoje? Hoje é na faixa de dois hectares. Dois hectares. Então, são pequenos produtores deles mesmo. É uma cultura familiar mesmo. Tem gente de um hectare, tem gente de dois, tem gente de três, entendeu? Então, são pequenos produtores. Que a tendência deles, com esse projeto do governo agora, em fornecimento de muda, porque a parte, assim, que mais ele sofre é com muda. Então, o governo dando essa muda para ele, e a Café Mate fazendo esse acompanhamento, esse manejo ideal. Então, a tendência, quem tem dois hoje, ano que vem vai ter quatro, no outro ano seis, ele ganha um dinheiro, ele pode ir para dez, e assim por diante. Então, a tendência do café, o cenário do café, vai ser muito bom. E assim, a gente diversifica, né? Sai do milho, soja ou algodão, né? Que já são estabelecidos, são importantes, mas é importante diversificar também. Isso mesmo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Foi feito algum pedido especial para a Assembleia Legislativa em relação a audiências públicas, alguma outra coisa? Ainda não. A gente teve uma reunião aqui com todos os secretários de agricultura dos municípios, justamente até para dar uma agilidade no processo dessas liberações de recursos e compras. Então, a gente trouxe todos os municípios envolvidos. Até as prefeituras ajudaram bastante a gente, junto com o secretário de agricultura, porque eles viram com bons olhos isso. Porque, querendo ou não... Aumentou a arrecadação também, né? Aumentou a arrecadação. E outra coisa, a Café Mate fazendo esse trabalho alivia também o papel da prefeitura. Porque, automaticamente, hoje, quando eles falam assim, café, eles já lembram da Café Mate. E sabem que a gente está fazendo um trabalho com o produtor. Então, alivia o serviço público para que eles possam focar em outras cadeias. Porque a gente sabe que a agricultura familiar não é só café, né? Sim. Então, tem fruticultura e outras também. Então, o nosso pedido foi que eles viessem aqui para poder agilizar e dar mais concentração e mais foco também nesse projeto do café. E isso funcionou muito bem. Hoje, tem o pessoal da frente parlamentar. Todo mundo fala de café hoje no Mato Grosso. Que legal. Todo mundo toma café também, né? Exatamente. E é uma coisa bacana que você falou sobre essa questão do produtor local ele gastar no próprio município. A gente fez uma entrevista dias atrás com o Blasinac sobre desenvolvimento regional. Sim. E esse é um dos problemas que se enfrentam. Porque grandes proprietários, às vezes, eles não moram mais no estado. Não levam dinheiro para o município. Eles levam para fora. E aí, investindo no agricultor familiar, fica ali. Fica ali, com certeza. E o café, além disso, ele gera muita mão de obra também. Então, ele ajuda no desemprego. Adubação. Então, aquela loja de adubo da cidade. Irrigação. A colheita, né? É, a colheita. Então, assim, envolve realmente o comércio. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer Colniza. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Principalmente agora, né? Porque está iniciando a colheita do café aqui no Mato Grosso. Ah, então é nesse período, né? É nesse período agora. São três meses de colheita. Começando com esse mês agora. Então, a cidade vira um formigueiro. Porque é gente para todo mundo de lado. Vem gente de fora. Nova Bandeirantes tem uma propriedade grande lá de café. Olha que bacana. Que eles atendem um grupo também grande de produção. E eles trazem ônibus da Bahia. Vem três, quatro ônibus da Bahia para fazer a colheita do café. Igual quando era um algodão antigamente. Entendeu? Então, eles vêm, fazem essa colheita. Ficam três meses na propriedade, nos alojamentos. E voltam para a cidade deles. Bem de situação resolvida. Distribuição de renda já sendo feita. Olha só que legal. Então, assim, gera... Igual eu falei, gera uma economia muito boa. Colnizam uma época dessa. Está cidade bem movimentada. Fervilhando. Isso. Muito bom. Douglas, muito obrigado por ter vindo aqui ao Capivara na Faixa. Café é uma delícia. A gente poderia ficar conversando mais tempo desse assunto. Mas o nosso tempo já chegou ao fim. Obrigado por vir aqui. Explicar o que está acontecendo. Como a nossa produção está sendo diversificada. E isso está ajudando o Mato Grosso. Agradeço. E a gente torce para aqui ser expandido, né? Exatamente. Mais café de qualidade para todos nós. Eu agradeço o Capivara na Faixa. Porque é mais um meio de divulgação do café aqui no estado. E a gente quer que realmente cada dia mais as pessoas tenham ciência de que o café será um grande... O Mato Grosso será um grande produtor de café. E isso nos próximos dois anos, três anos aí, será um grande diferencial. Ainda vou voltar aqui ainda e falar para vocês. Lembra a primeira vez que eu vim? Hoje olha como está o cenário do café no Mato Grosso. A gente vai... Trazer números concretos. A gente fica na torcida, na expectativa. Obrigada, viu, Douglas? Com certeza. Obrigado. E obrigado a você também que esteve com a gente em mais um Capivara na Faixa. Lembrando que toda semana tem episódio novo. Fique ligado nas redes sociais oficiais da LMT. Perdeu algum episódio? Então corre lá no canal do YouTube. Lá tem todos disponíveis. É isso aí. Ouça o Capivara na Faixa na rádio da Assembleia Legislativa ou no Spotify. E assista na TV da Assembleia Legislativa também. Até o próximo. Beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.